O desafio imposto pela sociedade quando o assunto é diversidade e inclusão já é difícil para pessoas com algum tipo de necessidade especial. Agora imagine se ela pertence a grupos de lésbicas, gays e transexuais. Foi pensando nestas pessoas que ontem aconteceu em Montenegro o workshop fortalecendo a cultura de direitos humanos e o respeito à diversidade. A palestra foi ministrada por Marina Heidel, coordenadora geral de promoção de direitos LGBT do Ministério dos Direitos Humanos. Surgiu essa proposta a partir da visita da vereadora Josi lá no departamento e a gente vai trazer um pouco desse diálogo sobre as temáticas de gênero, as questões de identidade, as questões de sexualidade. Muito pertinente para a gente pensar a partir desses lugares, dos espaços públicos onde a gente tem o enfrentamento da violência. É pensar que nós precisamos desmistificar, descaracterizar a questão do preconceito, porque ainda ele é um dos nossos pilares de pensar a política pública, infelizmente a partir dessa condição da questão da violência e do preconceito. O workshop busca fortalecer uma cultura de direitos humanos, cidadania e respeito à diversidade. No Brasil, por exemplo, a cada 20 horas acontece um assassinato motivado por homofobia ou transfobia. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, no primeiro trimestre de 2018 já foram registrados 50 casos. Entre os países em que essa informação está disponível, o Brasil lidera o ranking global de assassinatos de pessoas trans e mata quatro vezes mais que o segundo colocado, o México. Esses dados, eles vêm para realmente pensar de que forma você vai construir uma política pública afirmativa. Então, nesses espaços, a gente precisa, é um desafio que nós temos enquanto gestão, de pensar que a política é movida realmente por dados que são os dados mais violentos que hoje o Brasil tem o registro do que é o país que mais mata a população LGBT, principalmente a população de travestis e transexuais. Então, a gente tem que pensar a política pública a partir disso. Eu acho que tem muito a ver também com a cultura, com a educação, com uma sociedade mais de direito, uma sociedade mais justa, que seja igual para todos. Então, esse é o nosso pensamento, de pensar, de construir esses dados e averiguar esses dados a partir desses resultados que a gente vive. A ideia de trazer a discussão para Montenegro tem o apoio da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Montenegro e também da Prefeitura Municipal. Um dos objetivos desse apoio, a palestra, é o de dar voz e lutar pelos direitos dessas pessoas. É muito bom ver essas pessoas que podem ocupar esses espaços e estimular pessoas que estão, a gente diz assim, dentro do armário, a se colocar no mundo, honrar quem são e poder viver num mundo com mais acolhimento, acolhimento das diferenças, acolhimento de quem se é. É muito importante a gente permanecer dentro do nosso quadrado e respeitar a individualidade dos outros. O que é a Josi e a Comissão de Cidadania estão lutando para que todos os anos tenham essa discussão no município? Se possível, todos os dias, mas que não se esqueça de uma vez por ano se tocar nesse assunto, porque ainda temos muito preconceito, Jo, muito preconceito. As pessoas ainda passam pela comunidade LGBT com um olhar torcido, como se não quisesse ver. Gente, respeito é uma luta intensa por respeito. É por este motivo que a Comissão de Direitos Humanos apoiou este evento junto com a Prefeitura de Montenegro. Obrigado. 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 Obrigado.